Fala aí Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje nós vamos falar do smartphone que é um dos mais poderosos aparelhos do mundo e que foi o primeiro a ter as bordas curvas na tela dos dois lados. Estamos falando do Galaxy S6 Edge, esse que é o meu xodó, a minha paixão, tenho utilizado muito esse aparelho, tem sido o meu aparelho principal nesses últimos tempos. Inclusive eu demorei bastante para fazer o review dele, mas garanto que o que eu estou falando é com bastante propriedade, afinal de contas eu uso o S6 Edge aí no dia a dia. E ele é um aparelho muito bonito, ele, como falei para vocês, tem as duas bordas curvas, a tela segue esse formato e é bem legal isso porque ele é um aparelho que mesmo possuindo uma tela de 5,1 polegadas, ele é bem compacto, a gente consegue ter uma boa pegada, consegue aqui tocar as bordas da tela aqui sem muitas dificuldades. Claro que as bordas opostas do lado superior e inferior já ficam um pouco mais difíceis de tocar, mas é bem mais fácil aí do que um smartphone tradicional com uma tela de 5,2 polegadas ou 5 polegadas, por exemplo. E agora a gente vai ver o review do Galaxy S6 Edge. Demorou galera, mas ficou bem legal. Assista aí e digam depois o que vocês acharam. Valeu! E aqui está o Galaxy S6 Edge, esse smartphone que é muito, muito bonito mesmo. A Samsung realmente caprichou bastante no visual desse aparelho. É um smartphone que chama a atenção de todo mundo quando vê pela primeira vez. Muitas pessoas pedem para tocar nele, senti-lo, porque é um aparelho com um visual bem diferenciado, o que é algo bem positivo se pensarmos que os smartphones estão cada vez mais parecidos. Aqui, outro recurso que eu gosto bastante, nós estamos vendo a tela de desbloqueio e você consegue desbloquear com a sua impressão digital. Ele tem um sensor biométrico bem aqui no botão físico do Home, que desbloqueia o aparelho. Aqui vocês estão vendo que ele está com uma interface personalizada, ele está utilizando uma das centenas de interfaces que a Samsung disponibilizou para download. São vários temas diferentes para você personalizar o seu aparelho. Aqui olhando na parte superior, podemos ver a câmera frontal de 5 megapixels, o alto-falante para as ligações e os sensores de luminosidade de presença. Aqui do lado também fica um LED de notificações. Na parte inferior temos o botão físico de Home. Como eu falei para vocês, aqui também existe um sensor biométrico para desbloquear o aparelho. E aqui temos os botões capacitivos de multitarefa e de voltar. Eles são retroiluminados e é interessante que eles ficam completamente escondidos quando não estão em uso. Na lateral esquerda temos os botões de volume. Aqui na parte superior temos a bandeja do Nano SIM Card. Lembrando que o S6 Edge utiliza chips no formato Nano SIM. Aqui ao centro temos o sensor infravermelho, utilizado para controlar TVs, DVDs, Blu-rays e outros equipamentos com controle remoto infravermelho. Aqui o microfone para cancelamento de ruído. E nessas bordas aqui temos duas borrachinhas que são utilizadas para melhorar a captação do sinal, tanto do Wi-Fi quanto da rede de dados, da rede de telefonia. Na lateral direita temos o botão liga-desliga. E aqui na parte inferior temos o conector micro USB 2.0, a entrada P2 para fone de ouvido, aqui o microfone principal para captação de áudio durante as ligações e aqui nesse canto temos a saída de som externo. Aqui na parte traseira temos a câmera principal, ela possui 16 megapixels, foco automático, firma em resolução de até 1080p a 60 quadros ou em 4K a 30 quadros por segundo. E também tem um modo aqui de câmera lenta a 120 quadros por segundo. Do lado temos o flash de LED e também temos o sensor de batimento cardíacos. Através dele, você segurando aqui nessa parte, você consegue medir os seus batimentos cardíacos. A tampa traseira do S6 Edge é feita em vidro e tem um aspecto muito bonito conforme vocês estão vendo aqui e evidentemente a bateria não é removível. Ele possui uma bateria de 2650 mAh que infelizmente só pode ser trocada com a ajuda de uma assistência técnica. Aqui mostrando as bordas do S6 Edge, ela é toda feita em alumínio e é bastante fina aqui nas laterais justamente por causa da tela que acaba pegando aqui um pouquinho da borda. Tanto a tampa traseira quanto a tela frontal possuem revestimento Gorilla Glass 4 que melhora um pouquinho a resistência contra riscos e contra quebras. E aqui vocês podem observar melhor a curvatura do S6 Edge. Vejam que a tela dele invade as bordas aqui, o que chama bastante atenção nesse aparelho. Ele fica com um aspecto muito bonito. As pessoas realmente se surpreendem com esse tipo de visual. É bastante diferente dos padrões atuais e realmente ficou muito bonito. E aqui com ele na tela inicial vamos mostrar esse aspecto dos temas que você acessa segurando um espaço vazio na tela. Vejam aqui que ele tem a opção de temas e tem muitas opções aqui para você escolher. Vejam a lista dos que eu baixei e você ainda tem uma loja para você baixar muitos outros temas. O interessante é que o tema personaliza bastante a interface. Vejam aqui que a barra de notificações está bem diferente com esse aspecto aqui laranja. Vejam aqui a barra de configurações. Os ícones também estão bastante diferentes. Vejam só o ícone do telefone, de contatos. O aplicativo de telefone também mudou bastante. Assim como o app de mensagens e as pastas. Para trocar de tema é muito fácil. Uma vez escolhido e baixado, você seleciona algum deles aqui. O tema é aplicado e personaliza toda a interface. Aqui mostrando para vocês o tema music. Vejam como ficaram as pastas, os ícones. Aqui a barra de notificações. O app de telefone ficou bem diferente também. Aqui o tema sci-fi. Com aspecto bem futurista. Isso que eu achei legal. A barra de notificações ficou bem diferente mesmo do padrão. Ficou bem legal mesmo. Olha só o app de telefone como ficou bem diferente. E aqui o tema padrão, que vocês já devem estar bem habituados. A gente vai deixar ele por enquanto. E depois a gente vai mostrando mais alguns temas para vocês conhecerem aqui durante o review do S6 Edge. Então aqui estamos mostrando o aspecto das pastas. Dá para você personalizar as cores dela. Na primeira tela temos o Flipboard, que é um agregador de notícias. Então você pode personalizar. Ele fica personalizado na primeira tela, mas você pode inclusive desativá-lo. Aqui mostrando a gaveta de apps, com todos os aplicativos instalados. Algo que eu não gostei muito nessa nova versão da TouchWiz, que é a interface que a Samsung implanta por cima do Android, é que nessa versão a gente não consegue personalizar muito essa gaveta de apps. Dá para você simplesmente classificar os aplicativos por ordem alfabética ou editar manualmente. Não muito mais do que isso. Isso não dá para você visualizar somente os aplicativos que você baixou. Eu achei que ficou simples até demais. Gostaria que tivesse mais opções aqui de personalização. Aqui mostrando mais uma vez a barra de notificações. Ela tem aqui em cima uma fileira para funções como Wi-Fi, conexão de dados, tem o modo lanterna aqui que eu gosto bastante. Fica muito fácil de você acionar a lanterna quando precisa. Bluetooth, rotação de tela, som. E temos aqui também o botão do S-Finder, que fica na própria barra de notificações. Clicando aqui na opção de editar, você consegue personalizar esses botões, alterar a ordem deles, olha só, você pode inverter, pode adicionar ou tirar alguns botões, deixando aqui de acordo com o seu gosto. E aqui na parte de baixo, você pode habilitar ou desabilitar o S-Finder e o conexão rápida. Eles ficam aqui logo abaixo da barra de brilho. A barra de brilho, falando um pouquinho dela, ela permite um ajuste manual e automático também. O interessante é que mesmo no modo automático, você pode escolher se você quer que ela escolha uma opção com mais brilho ou com menos brilho. Eu gosto muito desse modo aqui do brilho automático. Então vocês estão vendo aqui o S-Finder e a conexão rápida. A conexão rápida é utilizada para quando você vai fazer downloads, você combinar a sua conexão Wi-Fi com a conexão de dados 4G ou 3G, acelerando assim o download, mas não acho uma opção muito útil. Já o S-Finder é uma forma de você descobrir rapidamente um arquivo, ou fazer uma pesquisa, eu uso muito ele para encontrar os aplicativos, até por causa daquele problema de não conseguir encontrar facilmente, de não poder personalizar a gaveta de apps. Então vamos supor que eu quero abrir o jogo da Edtrigger, eu começo a digitar aqui o nome, veja só que ele já faz a pesquisa pelo aplicativo. Ou então quero encontrar informações sobre algum contato, ele vai te mostrando informações relevantes, tanto no próprio smartphone quanto na internet, dá para você pesquisar nos dois casos aqui, olha só, quero abrir o Facebook, digita o Facebook e ele vai me mostrar tanto o aplicativo como pesquisas aqui de páginas, e-mail falando sobre o Facebook, é legal que é uma pesquisa bem completa, eu acho bem interessante deixar, tanto que eu acabei mantendo aqui o S-Finder, mas se você não quiser, você pode facilmente ocultar qualquer um dos dois, e liberando um pouquinho mais de espaço para as notificações. Aqui, segurando com espaço vazio, além dos temas, a gente também consegue adicionar widgets na tela inicial, veja aqui que a gente tem uma lista bem grande, e o que eu acho interessante é que o S6 Edge é um aparelho muito rápido, veja que os widgets carregam de forma bastante rápida, e eles são bastante suaves aqui nas transições. Uma vez escolhido o widget, basta segurar nele e colocar até o ponto desejado na tela, você pode inclusive redimensionar aqui alguns widgets. Nessa opção você também consegue personalizar o papel de parede, você pode escolher qualquer uma das opções, ou adicionar de algum aplicativo qualquer. E tem também a opção de desabilitar ou habilitar o efeito de movimento do papel de parede. Esse movimento ocorre quando você vai mexendo o aparelho, é uma espécie de efeito parallax, os ícones se mexem de forma diferente do papel, dando um efeito 3D. E outra opção que eu gosto bastante no S6 Edge é a função de personalização do tamanho da grade da tela. Então você pode escolher um tamanho 4x4, onde os ícones ficam maiores e você tem menos espaço. Pode escolher 4x5, onde ficam 5 fileiras, e é possível adicionar até 4 ícones, ou deixar até mesmo 5x5. Então aqui os ícones ficam menores, porém a gente tem mais espaço aqui para adicionar ícones e widgets também. Eu gosto muito dessa opção e sempre opito por essa grade maior aqui de 5x5. Para adicionar uma nova janela, basta você ir até a última e clicar no mais, ele vai abrir mais uma janela. E para excluir, basta segurá-la aqui e levar até o botão remover. Aqui mostrando o menu de configurações. Interessante que ele tem uma área aqui reservada para você adicionar os principais ícones. Então você pode colocar aqueles ícones que você usa com mais frequência, as funções que você usa com mais frequência. E logo abaixo temos uma listagem aqui com as opções. Vejam que a Samsung enxugou bastante a interface TouchWiz. Notem que não há tantas opções assim para você escolher. Indo aqui em sobre o dispositivo, confirmamos que a versão do Android rodando no S6 Edge é 5.1.1 o Lollipop. E ele tem atualização garantida para o Android 6 Marshmallow. Então é um aparelho que ainda vai receber atualizações por um bom tempo. Indo aqui em armazenamento, podemos confirmar que essa versão tem 64 GB de memória interna, porém existem versões do S6 Edge com apenas 32 GB de armazenamento interno. É um bom espaço, mas muitas pessoas acabaram torcendo o nariz para esse quesito do S6 Edge, justamente por ele não possuir entrada para cartão de memória. Então, em relação à versão anterior, isso foi uma piora, pois o S5 tinha entrada para cartão. E vejam aqui que 64 GB é um ótimo espaço. Eu tenho muitos jogos instalados, muitos aplicativos, vídeos, fotos, músicas. Ainda assim tem bastante espaço aqui. Mas um cartão de memória ajudaria bastante, pois você consegue ampliar esse espaço. E o cartão também é bastante prático para você transferir dados de um equipamento para outro. Por exemplo, você pode salvar fotos, músicas e vídeos no cartão e depois transferir para um PC ou para um outro smartphone, por exemplo. Então, realmente foi uma mancada da Samsung não ter colocado um slot para cartão de memória nesse aparelho. Indo aqui dentro das aplicações, podemos ver que memória RAM não é problema para o S6 Edge. Ele vem com 3 GB de memória RAM. Agora vamos conhecer alguns dos truques do S6 Edge. Então, vamos clicar aqui no Movimentos e Gestos. E algo que eu gosto bastante é que a Samsung fez uma espécie de tutorial. Ela tem aqui ilustrações ensinando para que serve cada recurso. Então, o chamado direta funciona da seguinte forma. Quando alguém liga para você, o telefone está tocando, ao levá-lo ao ouvido, ele já atende automaticamente a chamada. Tem um alerta inteligente que quando o aparelho estiver sobre a mesa e você pegar, ele vai vibrar para avisar que você recebeu notificações e mensagens. O silenciar, ao colocar o aparelho virado para baixo, ele automaticamente ativa o modo para silenciamento do aparelho. E tem esse modo deslizar a mão para capturar, onde quando você passa ele pela tela, ele vai e captura uma imagem. Ao deslizar do canto da borda para baixo, olha só, que legal. Eu consigo deixar o aplicativo em modo janela. Então, aqui eu consigo manipulá-lo facilmente com uma mão só. Eu consigo ter toda a interação com o aplicativo, olha só. Ele continua funcionando normalmente. E clicando aqui na barra, a gente consegue fazer algumas opções. Dá para eu mover o aplicativo. Deixa eu fechar aqui, colocar nesse modo botão, olha só. Aqui eu consigo mover para um lado ou para o outro. Eu escolho onde eu quero deixar o aplicativo aberto. Eu posso redimensionar a janela a qualquer momento. E clicando aqui nessa bolinha branca, eu posso voltar a maximizar. E clicando nesse botão aqui, eu transformo ele em ícone. Eu quero usar, clico aqui de novo, ele restaura a janela. E por fim, ele tem esse modo aqui para você arrastar fotos ou textos. Eu vou deixar ele aqui no formato ícone. Vou abrir o discador. E olha só que eu vou aqui arrastar também o discador, deixar ele em janela. Transformar em ícone. Agora fazendo o mesmo com o WhatsApp. Transformei o WhatsApp em ícone também. E eu posso arrastar os aplicativos para onde eu quiser, para poder utilizar no futuro. Infelizmente não são todos os aplicativos que têm esse suporte. Vejam por exemplo o Waze, olha. Ele manda mensagem aqui dizendo que você não consegue utilizar em modo janela, ou modo pop-up, como a Samsung chama esse modo aqui. Mas é bem interessante, dá para você utilizar alguns aplicativos. E quando você quer chamar ele de volta, basta você clicar no ícone. Dá até mesmo para você arrastar os aplicativos aqui e usar. Olha só, o Pocket Cast infelizmente também não funciona. Mas dá para você deixar todos eles aqui em janela. Para você usar no momento que você quiser. Quando quiser fechar, basta clicar aqui no X. Aqui mostrando para vocês a multitarefa do S6 Edge. E destaque aqui para a quantidade de aplicativos que eu tenho aberto em segundo plano. Essa é a grande vantagem de você estar com um aparelho com 3 GB de memória RAM. Ele mantém um nível maior de aplicativos abertos, sem comprometer a performance. Olha aqui, realmente a lista é enorme. Para você fechar um aplicativo, basta você clicar para a direita ou para a esquerda. E você também pode clicar aqui no X. Ou tem essa opção de fechar todas, ele vai eliminar todos os aplicativos que estão na memória. Notem que além do botão X, tem esses dois quadradinhos aqui, que são para acionar o modo multitarefa. Então, quando você... Olha só, aqui não são todos os aplicativos que tem. Reparem nesse detalhe. Quando você quiser utilizar dois aplicativos divididos na janela, você clica aqui nesse ícone, ele já vai jogar um para cima. E ele vai te dar a listagem apenas dos aplicativos que são compatíveis com esse recurso. Você escolhe e ele vai jogar o aplicativo dividido em janela. Funciona tanto no modo vertical quanto horizontal. É possível você redimensionar o tamanho da janela para você escolher qual aplicativo vai ter o maior espaço, vai ocupar mais espaço na tela. Para você interagir com o aplicativo, basta você clicar na região dele. Olha só, ele vai selecionar aquele aplicativo específico. E aqui você tem a opção de inverter o lado dos aplicativos. Tem a opção para você transformar um deles aqui em ícone. E ele vai continuar no formato ícone até você voltar aqui para a multitarefa. Você clica nele para ele retornar. E aqui mostrando para vocês como funciona o modo lá de você interagir entre os aplicativos. Você clica nesse ícone. Eu vou selecionar esse texto aqui de baixo e jogar aqui no pesquisar. Ele copiou todo o texto para você poder fazer a pesquisa em outro aplicativo. Não são todos os apps que permitem essa interação, mas aqui a gente pode ver um exemplo. Eu peguei o texto, joguei aqui no modo de pesquisa para poder encontrar o que eu estou procurando. Em relação a tela curvada, a Samsung adicionou algum truque especial? Bem, infelizmente ela não agiu como no Note Edge, onde ela acrescentou vários recursos e alguns deles até com uma utilidade duvidosa. Aqui ela simplesmente resolveu usar as bordas como um diferencial para você melhorar a pegada, porque ele fica menos largo e também como um aspecto estético, afinal de contas ele ficou muito bonito desta forma. Mas ainda assim ela acabou implantando alguns recursos um tanto quanto interessantes, como por exemplo esse aqui. Quando você desliza para a direita e para a esquerda, você visualiza algumas informações, como a hora, localidade e previsão do tempo e a data também. Inclusive dá para você deixar esse reloginho aqui ativo o tempo todo, por um período da noite, por exemplo, você pode deixá-lo sempre ligado. E o interessante é que essa notificação não consome tanta bateria, porque o S6 Edge utiliza uma tela Super AMOLED, então cada ponto aqui, cada pixel, ele possui iluminação própria. Isso faz com que o resto da tela fique totalmente desligada e somente os pixels aqui que estão exibidas as informações fiquem acesos. E outro recurso que é bem legal é o sensor biométrico. Quando você entrar na tela de bloqueio, basta você colocar o dedo e você destravar o aparelho. Ele é bastante rápido, não tanto quanto os novos iPhones, mas ainda assim tem uma resposta muito boa. Ele costuma acertar com bastante precisão. Dá para você configurar até quatro dedos, olha só. E vejam aqui que ele tem uma precisão muito boa. Aqui a gente, para poder exibir a tela de bloqueio, você tem que dar uma apertada aqui no botão. Então tudo o que você tem que fazer é apertar e manter ele segurando aqui, olha só. E ele vai desbloquear o aparelho. Inclusive você consegue desbloquear o aparelho mesmo com ele de ponta cabeça, olha só. Agora eu vou fazer de lado, olha só. Aqui ele já demorou um pouquinho mais para detectar, mas de lado, as vezes que eu peguei algum problema de erro, foi quando eu fui colocar ele assim, mais de lado. E agora ele não deu erro nenhuma vez, mas eventualmente acontece, tá? Eventualmente ele não consegue detectar. Se a sua mão estiver também molhada, muito molhada, ou o seu dedo estiver enrugado, ele não vai detectar. Nesse momento eu estou com o dedo um pouquinho suado, mas vejam que a precisão dele é muito boa. Vou fazer aqui também com outro dedo, olha. Ele está funcionando muito bem. Em relação ao navegador, o S6 Edge vem com dois pré-instalados. Vem tanto com o navegador padrão, quanto o Chrome. E ambos se comportam muito bem. Aqui a gente está com o navegador padrão. Vejam só que ele é muito rápido. Colocando em modo paisagem, em modo retrato. A renderização é bastante rápida. O navegador padrão tem aqui teclas de atalho na parte de baixo. Vejam aqui voltar, avançar, início, favoritos e as guias. Elas somem automaticamente quando você desliza a tela para baixo. Ao deslizar para cima, ela volta a aparecer automaticamente. Clicando no ícone das guias, a gente pode ver que ele está com 17 páginas abertas. Ainda assim, ele está se comportando muito bem. Mesmo todos aqueles aplicativos também em segundo plano. E você ainda pode jogá-lo no formato janela. E aqui mostrando o Chrome, que é outro navegador que também já vem pré-instalado. Aqui com a página do Brasile Geeks, que também está rodando muito bem. Galera, agora vamos falar um pouquinho da tela do Galaxy S6 Edge. E pessoal, que tela é essa, hein? Fantástica mesmo. Eu sou um grande fã das telas Super AMOLED. Gosto muito desse tipo de tecnologia. Gosto muito das cores saturadas. Da possibilidade de se economizar em energia. Ao utilizar apenas alguns pixels da tela. Do excelente nível de contraste. Realmente é uma tela fantástica. E no S6 Edge presenciamos o melhor dessa tecnologia até o momento. A tela dele possui 5,1 polegadas. Resolução de 2560x1440 pixels. Ou seja, Quad HD. E a densidade de pixels é de monstruosos 577 ppi. Realmente é impossível enxergar os pixels a olho nu nesse aparelho. É realmente um exagero uma densidade de pixels tão grande. A tela do S6 Edge possui proteção Gorilla Glass 4. É uma tela realmente maravilhosa. Não há o que reclamar dela. O nível de brilho é excelente. Inclusive a Samsung oferece um modo de alta luminosidade quando você está utilizando aparelhos sob o sol, por exemplo. A tela fica extremamente brilhante e a gente consegue enxergar os elementos na tela mesmo debaixo de um sol forte. Agora vamos conhecer um pouquinho da câmera do S6 Edge. Ela pode ser facilmente acionada dando dois toques no botão Home, inclusive com a tela bloqueada. E ele tem muitas opções avançadas. É possível tirar fotos de 16 megapixels no formato 16x9, 12 megapixels no formato 4x3 e tem outras opções aqui. As filmagens podem ser feitas em outro HD, ou seja, resolução 4K até 30 quadros por segundo. Ele tem também Quad HD, Full HD a 60 quadros por segundo, Full HD. Tem a opção também do estabilizador ótico de imagem. Ele utiliza um estabilizador que fica na própria câmera, um hardware, não é feito através de software, o que dá uma qualidade melhor. Então aqui temos as opções para tirar fotos utilizando o comando de voz. E aqui com a câmera funcionando. Diga X, aqui tirando as fotos com o comando de voz. Você pode efetuar um zoom digital e você pode tirar uma sequência de fotos simplesmente segurando o botão. E ele é muito rápido aqui. Ele tira até uma rajada de 30 fotos. Ele tem o modo HDR automático, então você pode deixá-lo sempre nesse modo para que ele decida se é necessário ou não ativar o modo HDR. Ele possui temporizador, tem o modo de flash aqui também. Tem o modo para ativar alguns recursos em tempo real. Você já pode visualizar o recurso diretamente aqui na foto. Aqui o modo de filmagem. Aqui ele está fazendo a gravação. A câmera do S6 Edge é excelente. Aqui fazendo o zoom digital é possível você tirar fotos enquanto filma. E também dá para você ajustar o foco e a exposição tocando diretamente na tela. E clicando aqui você volta para o foco automático. Aqui passando para a câmera frontal, ela possui 5 megapixels. É uma câmera com excelente qualidade. Você pode tirar fotos tocando diretamente na tela. Ele também tem o modo de gravação aqui. Infelizmente não é possível fazer um zoom digital com a câmera frontal. Mas você consegue tirar fotos enquanto grava. Ele tira fotos em até 3.8 megapixels no formato 16x9 e 5 megapixels no formato 4x3. Aqui também temos os modos de gravação. Você consegue filmar em até Quad HD, que é uma resolução acima de Full HD. Tem também os controles de gestos aqui. Onde você pode virar a palma da mão para a câmera para tirar a foto. Tem a opção também de estabilizar o vídeo. Controle de voz. Aqui de novo fazendo a gravação. Nesse caso ele utiliza o software para estabilizar a imagem. Mas aqui temos uma excelente qualidade para uma câmera frontal. Realmente é muito boa. Aqui inclusive mostrando que a câmera tem vários modos. Tem o modo automático, profissional, foco seletivo, panorama. Dá para você baixar outros aplicativos. Aqui no modo profissional você consegue ter ajustes mais detalhados. Dá para você personalizar o foco. Se você quer que ele fique mais distante ou mais próximo do objeto. Você também pode controlar aqui o balanço de branco. A velocidade do ISO também. E a exposição. Agora vamos falar um pouquinho do desempenho do S6 Edge. E até pouco tempo atrás o S6 Edge era o smartphone mais poderoso da Samsung. E esse pulso só foi superado pelo Galaxy Note 5. E ainda assim por muito pouco o Note 5 como diferencial só tem 1 GB de memória RAM a mais do que o S6 Edge. O S6 Edge vem equipado com um chipset fabricado pela própria Samsung. Modelo Exynos 7420. Esse chipset é formado por um processador octa-core. Na verdade, dois processadores quad-core, um ARM Cortex A53 rodando a 1,5 GHz, mais uma CPU ARM Cortex A57 rodando a 2,1 GHz. Os oito núcleos são de 64 bits. A GPU gráfica do S6 Edge é uma Mali-T760 MP8. São oito GPUs Mali-T760 trabalhando em paralelo. Por fim, o S6 Edge vem com 3 GB de memória RAM. É realmente muito poder de fogo. No S6 Edge você consegue rodar bem qualquer tipo de aplicativo, qualquer game com nível de detalhes no máximo. O resultado é o melhor possível. Essa versão que nós testamos vem com 64 GB e existe uma outra versão com 32 GB de memória interna. É um valor muito bom e pelo menos ameniza em parte o fato dele não vir com entrada para cartão de memória. Outro destaque do S6 Edge é que ele utiliza chips de memória RAM LPDDR4, que é mais rápida do que a da maioria dos outros smartphones atuais que utilizam a tecnologia LPDDR3. Até mesmo a memória de armazenamento interna utiliza uma tecnologia que o deixa mais rápido em relação aos seus concorrentes. O resultado disso tudo é que o S6 Edge é sem dúvida nenhuma um aparelho extremamente rápido e que não vai decepcionar no quesito performance. Em relação à duração de bateria, o Galaxy S6 Edge não chama tanta atenção. Ele vem com uma bateria de apenas 2600 mAh, o que é o tanto quanto pouco se imaginarmos que ele possui uma tela Quad HD, uma CPU e GPU gráficas bastante poderosas de última geração. Felizmente esse conjunto é suficiente para um dia de uso, desde que você utilize o aparelho de forma mais moderada. Se você fizer um uso mais intenso, fatalmente no final do dia você vai precisar fazer uma recarga, provavelmente antes mesmo de você ir para a cama. Para compensar um pouco isso, o S6 Edge vem com suporte ao carregamento sem fio, então você pode deixá-lo repousando em cima de uma base para que ele fique sempre recarregando. E ele ainda conta com a tecnologia Turbo Charging, vindo inclusive com um carregador desse tipo na própria caixa. Utilizando esse carregador especial, ao deixar o S6 Edge conectado por apenas 10 minutos, você tem até 4 horas de bateria extra. E realmente impressiona como esse carregador é rápido, você consegue abastecer a bateria do S6 Edge muito rapidamente. E aqui o resultado dos benchmarks que rodamos no S6 Edge. Começando pelo AnTuTu, o S6 Edge fez 67.558 pontos, mas em outros benchmarks conseguimos até 69.000 pontos, um resultado extraordinário. Já no GeekBank 3, o S6 Edge fez 1.451 pontos no teste single-core e 4.809 pontos no teste multi-core. No 3DMark, o S6 Edge fez 23.139 pontos no teste Ice Storm Unlimited e Max Edge Out, ou seja, ele extrapolou o resultado no teste Ice Storm Extreme e também no Ice Storm Normal. Outro recurso que a Samsung colocou para fazer a utilização da tela curva está relacionado a essa bordinha aqui. Quando você desliza, você vê os 5 principais contatos ou 5 contatos que você quer colocar de forma rápida. Cada um deles possui uma cor específica. Você pode mandar fazer uma ligação, mandar mensagem de texto ou e-mail para esse contato, para essa pessoa. cada um deles tem uma cor específica. E toda vez que qualquer um desses contatos te ligar e o seu telefone estiver virado para baixo, ele vai tocar com um efeito bem diferente, um efeito muito bonito, mostrando pela cor qual é o contato que está te ligando. E é isso aí, galera! Esse foi o review do Galaxy S6 Edge. Esse aqui é um dos smartphones mais bonitos que eu já conheci. Ele tem um visual impecável, com as suas bordas em alumínio e parte frontal e traseira em vidro, com proteção Gorilla Glass 4. É realmente um aparelho muito diferente do que a gente estava habituado a ver aí na Samsung, com aparelhos top, mas com acabamento em plástico. Agora não dá mais para reclamar em relação a isso com a Samsung, correto? Fora isso, o S6 Edge tem um hardware poderosíssimo. É um dos aparelhos com melhor desempenho que você pode encontrar. Então, não teria muito do que reclamar do S6 Edge, não é isso? Bom, não é bem assim. A começar pelo seu preço, que é muito alto, muito alto mesmo. O S6 Edge chegou aqui no Brasil por R$4.300, um valor absurdo por um smartphone. Infelizmente, hoje já está um pouquinho mais fácil encontrá-lo aí na faixa dos R$3.000, mas ainda assim é um valor bem alto por um smartphone. Além disso, eu acho que sua bateria poderia ter uma duração um pouquinho melhor. Hoje a gente vê aí smartphones como o Xperia Z3 e o Moto Max, aguentando dois dias de uso de bateria, sem precisar recarregar. Infelizmente, não é o caso do S6 Edge, que acaba aguentando um dia e olha lá. Mas, claro que ele tem um celular do bom também, ele tem aqui a compatibilidade com o carregamento sem fio e tem também o carregamento turbo, onde você deixa 10 minutos conectado nesse carregador e já consegue uma carga aí para até 4 horas. Até mesmo para carregá-lo de 0 a 100 é muito rápido. Nesse aspecto, o S6 Edge é excepcional. Mas e aí, o S6 Edge é ou não é uma boa indicação de compra? Bem, pessoal, com smartphones fazendo praticamente a mesma coisa que o S6 Edge, mas custando muito menos, fica difícil recomendar esse aparelho se formos levar em conta o quesito preço. Porém, se você tem uma grana aí, se você juntou bastante dinheiro ou está trocando smartphone e está muito afim do S6 Edge, tenha em mente que vocês não vão se arrepender, porque é realmente um aparelho fantástico. Tanto em matéria de visual, quanto em desempenho, ele manda muito bem. Tem esse probleminha aí do carregamento, da bateria não durar tanto assim, mas ele é super rápido para carregar, então tem esse ponto de equilíbrio aí. E agora nós vamos ficando por aqui. Mas não deixem de clicar em gostei nesse vídeo e inscrevam-se também no canal do Brasile Geeks, beleza? Obrigado, galera, um abraço a todos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho